Desde que ganhou um número fixo, as ligações para o CVV não param. A procura por várias causas, solidão, isolamento, depressão, dependência química, problema de saúde mental, problema com homossexualidade, então não tem um perfil específico de quem liga para o CVV. As pessoas que ligam para o CVV, a chamada é como vai você e se você quer conversar conosco. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o último Boletim Epidemiológico de 2012 a 2017 registrou 106 mil casos de suicídio. Os estados do Sudeste e Sul concentram o maior número. De acordo com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, de janeiro até agosto de 2018 foram 1.551 tentativas de suicídio, o maior número nas cidades de Joinville, Florianópolis e Blumenau. Na palestra do jornalista André Trigueiro, autor do livro Viver é a Melhor Opção, A Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, o público pôde entender a grave situação e conhecer as redes de prevenção ao suicídio. A espiritualidade contém todas as religiões ajuda, mas como disse, não é determinante de você estar blindado de uma situação eventualmente muito difícil. Então a gente precisa invariavelmente de informação para, em se percebendo, numa situação de risco, procurar ajuda especializada. Em setembro, a Univale criou o projeto Acolher, um ponto de apoio de atenção à saúde mental para a comunidade acadêmica. Nesse momento nós estamos convidando as pessoas para serem voluntários, em parceria com o CVV, nós estamos proporcionando também a capacitação. Pode acessar também, mandar o nosso e-mail, programaacolhera.univale.br, ou também nos procurar no bloco F6, na sala 201, ali na direção, que nesse momento a gente está atendendo ali. Se a pessoa quebra um braço, ela vai procurar o ortopedista com a maior facilidade. Agora, se a pessoa está com um sofrimento psíquico, ela não pensa na psicologia num primeiro momento. Ela pensa que ela tem que ter mais vontade, que ela tem que se esforçar mais. E às vezes chega um lugar onde a gente, de fato, precisa de uma ajuda profissional.